Hoje a gente vai falar um pouquinho de musculatura e de juntas, beleza? Então vamos dar uma aliviada nessas questões. Fabi Reflexo, seja bem-vinda. Carol, bom dia, tudo bem? Vamos lá então? Então vamos para o nosso exercício de todo dia de respiração, que é o de praxe. E bora então para o jogo. Respirando. Relongue, profundo. Bom dia, Maura. Bom dia, doutora Verônica. Bom dia, Malta. Ah, Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia, bom dia, gente. Vamos lá então, começar respirando. Você quer um jeito mais lúdico de respirar? Vai respirando aí que eu vou falando, tá? Quer um jeito mais lúdico? Eu gosto de fazer, ó. Vou afastar um pouquinho para poder mostrar. É isso aqui, ó. E aí eu vou aproveitar e falar para você, Enquanto você respira, não pare de respirar dessa forma. Eu vou falar por que fazer isso, ok? A gente fica travado o dia inteiro. Não sei se você já percebeu. A gente fica numa posição meio que mais ou menos a mesma coisa. Poucos movimentos dos braços, poucos movimentos do tronco. Só que movimentos geram hormônios. Hormônios geram emoções. Então, quando a gente faz movimentos mais amplos, assim, ou quando a gente faz assim, movimentos que... Oi, apareceu minha barrigona no vídeo aqui. A gente gera hormônios. Assim como quando a gente fica assim, ó. No celular. O dia inteiro. Estou gerando hormônios aqui da tristeza. Ou quando eu estou aqui, ó. Respirando aí, gente. Ou quando eu estou nessa posição aqui, ó. Eu gero hormônios de bem-estar. Beleza? Então, respirando. E agora a gente vai respirar um pouquinho assim, ó. Posição da mulher maravilha, ó. Cabeça erguida, ó. Queixo erguido. Mãos aqui na cintura. Pernas abertas. Obrigado, Vera. Esse aqui é o quartinho da música aqui, ó. Respirando. Oxigenando. Queixo lá em cima. Cabeça erguida. E é com essa postura que eu vou viver minha vida. E não com a postura de... Ai, meu Deus. Mais um dia. Oh, que Deus. Uma vida que eu faço. Meu Deus. Não. Aqui, ó. Vamos dar aquela focada na concentração, na respiração. Acabou problemas. Acabou dinheiro. Acabou conta pra pagar. Acabou todos os problemas. Não existe mundo exterior. Só existe respiração. Então, imagina o ar entrando no nariz. Descendo pela traqueia. Indo no pulmão e voltando. É um ar que purifica, corrige, nutre e sai o ar vermelho, inflamado, poluído. Ar puro. Mesmo que você estiver em São Paulo. Ar inflamado, poluído. Beleza? Vamos lá. Soltando o corpo. Soltando. Soltou. É descoordenado mesmo. Soltou. Girou. Ai, ai, sai. 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 Eu sei, gente. Esse movimento aqui parece loucura. Mas não é não, tá? Nossa pele é um sistema avançado de comunicação com o cérebro. Quando você passa a mão aqui, ó. Você tá mexendo com um monte de questões magnéticas, energéticas. Um monte de... Ó, você tá comunicando com o seu cérebro um monte de coisa, tá? São comunicações de relaxamento. Sai peso. Sai zica. Sai de mim. Hoje vamos fazer um diferente, ó. Isso aqui, ó. Sai. Sai. Como se você estivesse tirando alguém das suas costas. Emocionalmente é mais ou menos isso, ó. Sai. 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 Sai de mim. Sai de mim. Cabeça. Respirando. Mulherada. Cabelo comprido. É aqui, ó. Jogou o cabelo pra frente. Deitou um pouco aqui, ó. É isso aqui, ó. Beleza. Fez aqui, ó. Respirando. Ai, 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 ai. Nissinha. Seja bem-vindo novamente. Soltou o corpo, ó, Nissinha? Soltou. 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 Alongamentos para as mãos. Hoje, Nissinha, a gente vai fazer aqui, ó. Oi. Magda Hidalgo. Seja bem-vinda, Magda. Pereira de Oliveira Agnaldo. Seja bem-vinda. Vocês estão curtindo aí? Ó, hoje a gente vai falar sobre questões ligamentares das juntas e musculares, ok? Então, vamos lá. Alongamentos. Dois dedinhos. Puxei. Beleza? Bom dia, doutora Verônica. Mais dois dedinhos. Puxei e alongou. Mão completa. Puxei e alongou aqui, ó. Aqui, ó. Para baixo. Para quem tem tendinite, gente. Top das galáxias. Puxei aqui, alongou. Na outra mão, dois dedinhos. Puxei. Alongou. Mais dois dedinhos. Dois. Puxei e alongou. Mão inteira. Mão inteira. Mão inteira aqui, ó. Os quatro dedos. Alongou. Puxei e alongou. Respirando. Para baixo aqui, ó. Repetindo. Esse aqui é o da tendinite, tá? Você que sofre com dores aqui na região dos braços, trabalha digitando no computador, tem problemas de tendinite, esse alongamento todo dia, tá? Todo santo dia. Vai trabalhar todas as articulações da mão, tendão, músculos do antebraço, tá? Dedão. Feijainha. Puxou. Eita, tá fazendo eco dentro do violão. Puxou aqui, ó. Puxou. Pra baixo. Puxou. Dedão. Feijainha. Puxou. Aqui, ó. Pra baixo. Puxou. Deixa eu mostrar de outro ângulo aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Juntou, entrelaçou os dedos. Treque. De um lado, ó. Fez de um lado, ó. Do outro lado. Sempre respirando. Puxou. Sempre respirando. Sempre... Ai, gostoso. Aqui nas costas, ó. Entrelaçou os dedos. Deixa eu arrumar aqui, porque nós vamos fazer outra coisa. Aqui, ó. Punho na bacia. Apoiei. Peguei no cotovelo e, ó. Ó. Vê se dá pra ver aí, ó. Puxou aqui, ó. Pra quem não viu, punho aqui, ó. Na bacia, puxei cotovelo. Você vai alongar os músculos aqui das costas e ombro, tá? Respirando. Outro lado. Punho. Bacia. Puxou. Puxou. Outro. Mão aqui no cotovelo. Puxei aqui, ó. Puxou. 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 Aqui você tá alongando de novo. Parte das costas e trapézio. Deitou a cabecinha aqui, ó. Do outro lado. Puxou. Puxou. Se você alonga, você, doutora, né, sabe muito melhor do que eu, que quando você estica a musculatura, cria microfissuras que precisam de oxigênio pra alimentar, entre outras coisas, né, entre aminoácidos e vitaminas, né. Então a gente precisa de oxigênio na hora de fazer um alongamento. E é por isso que, às vezes, muito alongamento você faz por aí e não funciona muito bem. Beleza? Vamos lá. Se esforçando pra respirar. Ai, ai. Soltou o tórax. Soltou parte... Nós estamos falando aqui, ó, de parte do umbigo pra cima, certo? Ai, ai. Então vamos lá fazer uma mentalização pra gente soltar membros superiores. Principalmente musculatura e ligamentos e articulações, ok? Vamos lá. Fechou os olhos. Acabou o problema. Foco única e exclusivamente na respiração. Respiração, agora, nesse momento, é meu objeto de observação, ok? Baixou a poeira. Vamos fazer um exercício agora muito louco, rapidinho. Imagine que dentro da sua cabeça tá tudo desorganizado, tá tudo fora de lugar, tá tudo bagunçado, tá o caos. Imagina que tem um furacão dentro da sua cabeça. E agora, cada vez que você respira, o ar que você respira limpo vai lá na cabeça começa a organizar as coisas e quando você expira Aquele ar poluído, desorganizado sai do cérebro, sai da cabeça pela boca. Eu sei, parece loucura, mas é um exercício de imaginação. Acredite, funciona. Beleza? Respirou. O ar foi lá na cabeça Organizou, limpou, saiu tudo da tranqueira E cada vez que eu respiro A minha cabeça vai limpando Ainda outro exercício nessa linha Imagina que a sua cabeça é um aquário sujo Sabe aquela água de rio quando você passa assim, aquele barro sobe E aí suja a água Tá água barrenta Cada vez que eu respiro Eu limpo a água E cada vez que eu expiro O barro vai embora E aquele barro vai assentando de novo E aí você vai sentindo uma paz mental E aí você vai liberando os músculos Presta atenção na sua musculatura Dá uma escaneada aqui, ó Na região dos ombros, mentalmente Vai lá mentalmente E olha como é que tá o seu trapézio Do lado esquerdo Trapézio é esse músculo aqui, ó Que liga o pescoço ao ombro Trapézio Esse que fica travado direto Vai lá mentalmente E solta o trapézio Do outro lado, lado direito Mentalmente Mentalmente Soltou o trapézio Mentalmente Soltou o ombro de um lado Soltou o ombro do outro lado Imagine que no seu ombro A articulação Abre o olho um minutinho A articulação é isso aqui, ó A articulação do braço Certo? Imagine que você fez mentalmente Isso aqui, ó Você espaçou A articulação do braço Beleza? Mentalmente A articulação do ombro Mentalmente Sinta os seus antebraços E as suas mãos Forçarem pra baixo Cair e abrir espaço Aqui, ó Dentro Dessa articulação Solta 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 Mentalmente os antebraços E as mãos lá embaixo Agora faz a mesma coisa Mesmo processo mental Com cotovelos Soltou Espaçou Cotovelos Pra você que tem dores Nas juntas Esse daí é o exercício top Soltou lá embaixo Sempre respirando Soltou a articulação De um cotovelo De um lado Lado esquerdo Soltou a articulação Do lado direito Punhos Soltando a articulação Dos punhos De um lado Mentalmente Você vai lá Mentalmente Você imagina Que você tá lá Dentro dessa articulação A articulação É isso daqui E você tá fazendo isso Ó Espaçando Tirando Assim, ó Soltando tensões Dessas articulações Ok Imagina Esse é um exercício De imaginação Ok Os dedos Você não precisa imaginar Você pode Estalar Você pode Puxar Respirando Seja bem-vinda Júlia Franco Júlia Eu não vi você por aqui Ontem Esses dias Seja bem-vindo Respirando Alongando Gente, o que a gente faz aqui É o seguinte Processo mental Processo mental De gerar tensão muscular É a gente que faz É um processo Neuroquímico Pensei em coisas Que me trazem Um quadro De tensão emocional Isso vira Físico Através de Processo Neuroquímico Vira neurônios Vira um monte de coisa Não, vira neurônios Se comunica pelos neurônios Vira Hormônios Que vão Trabalhar Nossa musculatura E aí a gente Trava Agora Mentalmente Você vai fazer O processo inverso Eu vou usar Minha mente Pra ir lá Músculo Por músculo Eu vou escanear O meu corpo Mentalmente E eu vou Tirar as tensões Com muita calma Você vai se conectar Mentalmente Com o seu corpo A gente vive Desconectado Do corpo Ai, 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 ai Muita calma Nessa hora São cinco minutos De autoconhecimento De paz Cinco minutos Aonde você dá Pro seu corpo Paz Você dá pra ele Um momento De De contentamento De oxigenação Um momento De tranquilidade Imprescindível Pra você Ter saúde emocional Ok Continuando Nádegas Lá de trás Né Lógico que Nádegas É do lado de trás Nádegas De um lado Relaxou Amaciou Soltou Essa musculatura Nádegas Do outro lado Maceou Soltou Dá uma olhada Nisso aqui Aqui na base Da coluna Pouquinho acima Dos glúteos Dá pra ver Aqui Bem no meio Aqui É a base Do nervo Ciático Então imagina Aqui Pouquinho aqui Imaginou Aqui nessa região Solta Relaxa Toda essa região E aí você vai sentir Esse relaxamento Descendo Atrás das coxas Atrás das pernas Até o dedão Até o dedão Do pé Ele passa Por trás Do calcanhar Que esse é o caminho Do nervo ciático Tá Então sente Esse relaxamento Saindo da base Da coluna Descendo Atrás das nádegas Atrás das coxas Atrás dos joelhos Até o calcanhar Até o dedão Sente aí Sempre respirando Vamos fazer o mesmo De ontem Soltou Circulação Das pernas Atrás das coxas Imagina Circulação Acelerada Até esquenta Chega Dá um calorão Circulação Acelerada Parece que tem Formiguinha Parece que tem Formiguinha Assim Dentro das veias De acelerado Sabe Imagina Imagina que você É um É um nanobot Um robô Microscópico E você tá lá Dentro das veias E você tá vendo O sangue Circulando Muito rápido Como eu sempre digo Recurso de imaginação Tá gente A gente não faz mágica Mas a gente tem Muito mais controle Do corpo Do que a gente imagina Soltou Músculos das pernas Coxa Do lado De trás De um lado Coxa Da outra Perna Coxa Da perna Esquerda Parte da frente Coxa Da perna Direita Parte da frente E vai soltando O seu corpo Todo Relaxando Aqui ó Relaxando Tudo E respirando Fica até o final Aí que eu vou Falar pra você Uma receitinha Mágica Pra desintoxicar As toxinas Que te dão Dores Articulares Ok Soltou Respirou O seu corpo Gente Merece Esse alívio A gente Mentalmente É que Tensiona Muito O corpo A gente merece Esses minutinhos Pra ficar Em paz Com o nosso corpo Respirando Vai respirando Aí Não para Não Vai respirando Vai soltando Vai tirando As tensões Que eu vou falando Tá As pessoas Tem muito Problemas De saúde Emocional Tensão Não consegue Prestar atenção Na conversa Tem problemas De relacionamento Sabe Onde nasce Tudo isso Nasce Aqui Onde a gente Tá trabalhando Nasce No físico Porque você Tá todo Travado Tão Tensionado Não consegue Respirar O cérebro No oxigena É claro Que você Não vai ter Bons relacionamentos Cada interação Que você vai ter Com outra pessoa Vai ser complicada Porque você já Entra ruim Né Então o primeiro Estágio Da nossa saúde Ele é físico Se eu tiver Com o corpo Relaxado Se eu estiver Sem dores Aí qualquer conversa Fica melhor Se eu Respirei direito Meu cérebro Está oxigenado Você não fica Viajando Nas ideias Entendeu Você é capaz De olhar No olho Da pessoa Focar Na conversa E Conseguir Registrar O que está Sendo falado Conseguir Lembrar Depois Porque se não Falta oxigênio No cérebro Neurônio Não liga Um no outro Você não junta Lé com o Cré Entendeu Então Esse momento Eu sei gente Esses exercícios Que eu proponho Aqui Eles são muito Simples Mas eles são Extremamente eficazes Ok Respirando Seja bem vindo Denise Souza Rodrigo Fernando Moreira Evelyn Quadrado Doutor Francisco Giovanni Armazinho Orgânico Sejam bem vindos Gente Isso aqui é todo dia Todo dia A gente faz exercícios Como esse Para áreas diferentes Do corpo Sejam bem vindos Sempre E manda aí Dedada no aviãozinho Para quem Se beneficiaria disso Seguindo o nosso exercício Respirando Nós vamos fazer um exercício Agora Que chama Enraizamento O que é isso? Vai respirando aí Que eu vou falando Tá? É a gente Você sabe quando a gente Fica com a cabeça Voando Cabeça no mundo Da lua Cabeça nas nuvens E eu estou Viajando aqui E o mundo Passando aqui E eu não consigo Me concentrar em nada Esse exercício Que a gente vai fazer Ajuda a gente A voltar para o chão Beleza? O exercício é o seguinte Fechou os olhos Quer dizer Fica um pouquinho Com o olho aberto Que eu vou mostrar Depois você fecha o olho E faz Tá? Ó Eu dobro o joelho Sem tirar o pé do chão Com a planta dos pés Bem Bem Pranchada Assim no chão Eu fecho meus olhos E eu vou sentir bem A sola do meu pé Tocando o chão Ok? E eu vou respirando E faço um balanço Um balanço Você precisa, Vera Esse de voltar para o chão Então é esse Sinta os seus pés Pranchados no chão E agora você vai imaginar Que dos seus pés Estão saindo raízes Que começam a entrar no chão E essas raízes Começam a se proliferar Começa a aparecer Um monte de raiz Que está entrando no chão E agora isso me fixa No chão Não deixa a minha cabeça voar Porque eu estou com meus pés Fincados no chão Está lá enraizado E essas raízes Começam a tomar Grandes proporções Agora tem um metro de raiz Tem três metros De raio de raiz Tem dez metros de raio Dessa raiz Debaixo do solo E eu começo Como uma planta Eu começo a pegar Nutrientes desse solo Consegue imaginar isso? Se não consegue Fecha seus olhos Respirando E imagina você Pegando esses nutrientes Do solo Eu não sei vocês Mas eu Já parei aqui E eu já me sinto Bem mais No chão Bem mais Com a cabeça Bem menos voando Parece mesmo É incrível né Esse exercício De mentalização Parece mesmo que a gente Fincou o pé no chão Que criou a raiz Respirando Estamos terminando Nossos exercícios de hoje Diz aí pra mim Você que tem acompanhado Nos últimos dias Aí os exercícios O que você está achando? Você consegue fazer os exercícios? Você consegue fazer a mentalização? Diz aí pra mim Como que você está se sentindo Esses dias aí Com esses exercícios? Está sendo fácil pra você? Dá pra acompanhar? Faz sentido? Ou é muita loucura? Muita viagem? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião Porque esse aqui é um programa Que eu pretendo manter Beleza? Nós estamos fazendo alguns dias já Pretendo manter pra frente E cada dia Trabalhando uma área Diferente do corpo Ontem nós falamos sobre Circulação sanguínea Por exemplo Hoje falamos um pouquinho Sobre muscular Questões musculares né Amanhã eu vou falar Sobre tudo que é IT Tendinite Bursite Apendicite Celulite Tudo que é IT Terminação médica É Inflamação E amanhã eu vou dar Uma receitinha Top Das galáxias Pra tudo que é Inflamação no corpo Beleza? Principalmente as musculares E articulares Então se você conhece Alguém que tem Muitas dores Articulares Muita fibromialgia Artrite Reumatoide Opa Deixa eu dar uma lida aqui Olá Hoje acordei com muita tensão Na região da nuca e trapézio Mas agora tá show Sim Faz sentido Obrigado Tiagão Tiago Melo Muito bom Começa o dia em paz Eu também acho Gente Obrigado Continua do assunto Dores no corpo Principalmente as articulares E musculares Então se você tem Aquela dorzinha chata Que não sai nunca Em algum lugar do corpo Amanhã é o seu dia Tá? Se você conhece Alguém que sofre De artrite Reumatoide De artrose Todas essas questões aí Elas são por causa De toxinas As toxinas se alojam Onde não deveria E aí criam Inflamações Ok? Jujuba Doce Lembranças Você precisa dessa? Amanhã Tamo junto Vou passar pra você Além do exercício Uma receitinha Natural Top Barata De boinha Pra você fazer Que ajuda demais Fechou? Doutora Verônica No começo Eu não conseguia Mas hoje Minhas raízes Tinham mais de 3 metros E consegui sentir E sentir muito bem Muito obrigado Poxa doutora Eu fico muito feliz De saber disso Muito obrigado Eu que agradeço De você Me falar sobre isso Viu? Porque São exercícios Né gente? Exercício Hoje a gente faz Mais ou menos Amanhã faz um pouco melhor E a gente vai Melhorando Mas isso é um exercício De imaginação Que ajuda O nosso corpo A trabalhar Fechou galera? Amanhã então Dores musculares E articulares Manda aviãozinho Essa live vai ficar gravada Tá? Aviãozinho Pra quem sofre Desse tipo de dores Por favor Comenta aí Compartilha Porque senão Esse conteúdo Não chega Pra essas pessoas Que precisam Entendeu? Beleza? Vamos lá? Então tá bom gente Muito obrigado Um ótimo dia Pra vocês Amanhã tamo junto De novo Valeu Fui!